Muito bom dia, pessoal! Sabadão, 10h32 da manhã, tá? E vamos dar início aos trabalhos, tá bom? Começando agora e vamos lá, vamos trabalhar aí até meia-noite, sei lá, até a hora que a gente fizer dinheiro Não tem muitos também não, tá? Estou aqui zerado pela Uber e zerado aqui pela 99 também, tá? Tudo zerado e vamos dar início ao nosso dia E hoje é sábado, fim de mês, mas acredito que a gente vai conseguir tirar um suco aí desse limão, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês como vai ser o meu dia Pra quem não me conhece também, eu sou o Rafael Araújo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Sou motorista na cidade do Rio de Janeiro E se não, esquece no canal, já se inscreve aí no canal pra não perder conteúdo nenhum relacionado aos aplicativos Aqui eu estou sempre tentando ajudar você a melhorar o seu faturamento, beleza? Então vamos lá, vou me posicionar aqui agora na Ayrton Senna Onde eu gosto de iniciar, principalmente fim de semana Próximo ali do Barrador, ali daquela área ali do aeroporto de Jacarepaguá Ali chama bastante Então estou me direcionando pra lá e vamos aguardar aí e ver o que que acontece, tá bom? Mas vai ser um diazinho muito legal, acompanha aí que eu vou mostrar tudo pra vocês aí na prática, tá? Tudo real, beleza? Vambora, daqui a pouco eu retorno aí Aí pessoal, meio dia e trinta, até o momento, ó, Uber zerado e 99, 87 Então hoje será o dia da 99? Só 99, gente Só tô indo na 99, 99 tá tocando as corridinhas, não são corridas gigantes, não São corridas pequenas Mas tá uma atrás da outra e tá fluindo e eu tô indo pela 99 hoje, tá? Vamos ver até quando aí a Uber dá as graças, né? Porque agora 99 tá dominando, então vamos lá Vim parar aqui dentro do Gardene, azul, tá? 13,28 E o que que eu vou fazer aqui? Vou até dar uma dica pra vocês É, vou almoçar aqui agora Não trouxe comida hoje Vou almoçar no Cíceros aqui, ó É, onde tem um baiãozinho de dois Quem pegar a corrida pro lado de cá É um baiãozinho show de bola com carne de sol E um precinho bom Acho que, se eu não me engano, é 17, 18 reais o prato feito Mas é aquele prato feito da galera nordestina que vem daquele jeito, né? Lotado Então vale muito aí, tá? Bem na próxima aqui da passarela, ó Na Rua do Valão, na Isabel Domingues E vou mostrar aqui pra vocês, ó Deixa eu só mostrar aqui, ó Fiz 87 aqui pela 99 E agora eu fiz aqui algumas corridas pela Uber, ó 39 reais Tá dando aí 126 reais É o fim de semana, gente Já falei aqui algumas vezes Não é dia de tentar buscar só corrida longa Porque não tem empresas trabalhando Então a forma de trabalho é outra, tá? Na minha opinião Então o fim de semana eu faço bastante corridas É, não tenho problema com isso É diferente do dia de semana Então vou parar aqui pra almoçar agora Às 13h30 Devo estar voltando aí por volta de umas 2 horas 2 e... Um pouquinho aí Dependendo aqui do quanto que tá cheio Às vezes tá cheio Aqui, ó, pessoal Aí, ó Cícero, tá? Muito bom o baiãozinho Aí eu tenho certeza que quem já comeu aqui Gosta E quem não comeu Eu tenho certeza que vai gostar Vamos lá, pessoal Voltando aos trabalhos 14h02 Papazinho Excelente E agora Vamos lá Vamos diretão E parar agora só pra café E mais nada E vamos trabalhar Sabe daquele dia interminável? É hoje Bem-vindo a esse dia Gente, hoje tá esquisito, hein? São 18h agora 18h40 E pelo menos pra mim, tá? Às vezes acontece isso, né? Pros colegas tá bom e tal Mas pra alguns tá ruim Pra mim hoje tá muito difícil Já fiz muita corridinha pequena É... Totalmente atípico do meu dia de trabalho Porque não toca E agora Tocou uma aqui pro centro Tô tentando fazer uma... Uma seguidinha aqui pra ganhar 10h E tá estranho Estreito, hein? Mas vamos lá Interminável Chegar aqui agora Finalizando o dia aí, ó 21h39 É... Tá bom Foi um dia atípico Agora a noite que melhorou Como já é desesperado, né? A noite tá aquela melhora Dia de sábado Mas tá bom Consegui fazer meu dinheiro aí É... Batemos aí Acho que 11h É... 11h Mas ainda parei meia hora pra almoço É 10h e pouco aí, né? Se tirar a hora do almoço Mas aí no total É 12h de trabalho Pra fazer a meta aí de hoje Foi muito bom, tá? É... Por mais que tenha sido difícil O trabalho hoje Principalmente o dia Foi bastante corrido Eu já vou mostrar pra vocês Tô chegando em casa aqui Mas valeu Ainda mais se tratando Que é final de mês, né? Então aqui nublado Tempos trânsitos Se tivesse sol também Seria muito melhor o dia hoje Nublado A região que eu trabalho aqui Que é a Barra Que é a região de praia Não que eu pegue pessoas na praia Mas sempre tem movimento de praia Não teve Hoje Então... Mas tá bom Ó... Vou mostrar aqui pra vocês Ó... Foram 12 corridas Na 9,9 Tá vendo aí? Ó... 195 reais Ó... Todas as corridas aí pra vocês Muita corridinha pequena Ó... 6,50 6,50 Tá vendo? Tem jeito Tem horas que a gente tem que fazer Ainda mais se tratando de fim de semana Tá? É a minha opinião Tá bom, gente? 12 corridas 195 reais Ó... Pessoal E pela Uber Pessoal 211 reais Em 11 viagens Tá bom? É... Agora à noite eu dei até uma prioridade na Uber Porque tava um pouco melhor E tá aí todas as corridas Aqui eu fiz uma seguidinha de 10 reais Foi a única também que eu fiz E foi bem parecido, né? 11 Uber E 12,99 Valor a diferença muito pouca Ó... Até aqui Tá bom? 23,35 Foi a primeira Todas elas aí pra vocês, ó Então foi um diazinho diferente Posso se dizer assim, tá? E aqui, ó... Tô chegando em casa aqui, ó... Ó... 353 km, tá? Então eu rodei bastante Eu não sei nem por que eu tô fazendo o vídeo todo Para, anda É mais fácil eu parar aqui em casa Que eu já tô em casa E fazer o vídeo pra vocês Vou parar aqui agora Pera aí Deixa eu calcular aqui o GNV pra vocês Então, pessoal Com esse km eu gastei 95 reais de GNV, tá? Então hoje eu rodei direitinho, tá bom? Mais 20 de almoço aí 115 Fiz um total aí de 400 e... 405 reais Tá sobrando aí 290 reais, tá bom? Mas agora à noite Se eu não fosse sair com a minha esposa Eu conseguiria trabalhar bem mais agora, tá? Agora tá um dinâmico aqui E agora que é a hora de ganhar dinheiro, tá? Por mais que seja, ó... Final do mês aqui, ó... Tá vendo? Isso aqui não teve o dia inteiro, ó... E agora tá tendo É isso, pessoal Que todos tenham um excelente fim de semana aí Agora eu vou dar um rolezinho com a minha patroa Se não é inscrito também Já se inscreve no canal Grande abraço Boa sorte E boas corridas Tamo junto Tchau Tchau